Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô muito feliz, como vocês podem ver, né? Ai, gente, como vocês já viram aí pelo título, né? Estamos indo ver a nossa nova casa visitar, assim, de novo, porque nós já havíamos visitado ela, né? Foi uma das primeiras casas, né, amor, que a gente visitou? Isso foi a primeira, né? É, que a gente visitou aqui em Botucatu mesmo. Porém, quando a gente foi ver, tava com outra imobiliária a casa e acabou não dando certo pela outra imobiliária. E aí a gente começou, né, continuou procurando as casas, igual eu mostrei pra vocês, fomos lá em Dayatuba, olhamos umas casas lá e tudo mais. Mas aí, depois de uns dias, essa mesma casa entrou pra imobiliária que a gente já aluga a casa que a gente mora atualmente, né? Pra mesma imobiliária, a mesma corretora que alugou a casa que a gente tá morando por enquanto, mandou essa casa pra gente. E a gente já tinha visto, a gente já tinha gostado, né, e tudo mais. E aí, na hora que ela mandou, a gente já... O Breno falou, né, que a gente já tinha visto a casa, que a gente tinha interesse e tal. Explicou que não tinha dado certo com a outra imobiliária por causa da documentação que eles estavam pedindo. E aí, ela pediu pra mandar a documentação, então, pra ela, né, que era necessária ali pra ver se aprovava ali por eles. E foi isso que a gente fez. E assim, no mesmo dia, já aprovou. Ai, gente! Tô muito feliz. E aí, a gente teve que ficar esperando ainda um pouquinho, porque tinha uma outra pessoa na frente, pela outra imobiliária, né, que tava ali também vendo se a documentação ia aprovar, né, essas coisas assim também. E aí, hoje de manhã, ela ligou pra gente falando que... né, dando notícia boa que não tinha dado certo lá pra outra pessoa e que, então, que era a nossa casa, né, se a gente tivesse mesmo interesse de alugar. Já tinha aprovado a nossa documentação. Eita, tudo bom! E... E, enfim, né, agora vamos começar toda aquela questão de contrato, de tudo ali, né, pra fazer tudo certinho, pra gente poder mudar. Mas aí, a gente tá indo de novo visitar a casa, né? Ela perguntou se a gente queria ir visitar de novo. Aí, a gente tá indo lá. A minha mãe tá indo com a gente agora, que da outra vez ela não tava. Aí, agora ela vai ver a casa também. E... Ai, gente, tô muito feliz. Tô muito feliz. Nossa, muito feliz, né? Deus é muito bom, porque era uma casa que a gente queria, só que de primeiro, né, não tinha dado certo. E depois, Deus preparou, né, pra dar certo. Era pra ser nossa, né? Era pra ser nossa. A gente orou, a gente entregou nas mãos de Deus. Se fosse, né, da vontade dele mesmo, que ia dar certo. E deu tudo certo. Então, ai, tô muito feliz. Vou lá, tô indo lá agora, a gente tá indo lá visitar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, dar uns spoilers aí da casa pra vocês. Mas vai ter tour, né, na casa, que eu vou fazer... Aí, dessa vez, eu vou fazer um tour antes de a gente mudar. Porque na última casa que a gente tá agora, eu nem fiz, né? Mas dessa vez, ainda vai levar uns dias pra gente mudar. Não vai precisar ser aquela mudança corrida, como foi da outra. Então, dá pra eu fazer o tour pra vocês. Mas vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês aqui nesse vlog já. E, ai, gente, é isso. Tô muito feliz. Falei que ia atualizar vocês, né, de tudo. Então, já quis começar esse vlog aqui já pra contar pra vocês a novidade. Que deu certo a casa. Vamos mudar. Enfim, chegamos aqui agora no condomínio. A casa fica no condomínio. Enfim, a gente vai entrar lá, tá bom? Mostro pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a casa é maravilhosa. Gente, é grande demais, meu Deus. Tem três cozinhas, tem um monte de banheiro, tem televisão. Olha como é iluminada. Aqui a gente tá na área gourmet, na parte externa. Olha isso, tem forno pra fazer pizza, passar pizza, gente. Vocês têm noção. Não, meu amor, a gente vai lá pra cima, já viu os quartos? Nossa, é muito top, gente. Olha isso, que é uma área gourmet. Enorme, enorme. Tem televisão já também. É, tem chuveiro esse daí. Pra casa, quando tiver... É. Aí sai da piscina e já toma banho de ir pra casa. Olha só, um spoiler dos quartos pra vocês. Aqui são quatro quartos, mas só três que é como quarto. Aqui tem guarda-roupa, né? Vocês podem ver. Deixa eu fechar aqui. Nossa, amei, gente. Olha o espaço. Não tinha visto o espaço do guarda-roupa. Vai ser pras crianças os guarda-roupas. São três portas, é bem grandão. Então vai ser um quarto deles aqui. A gente vai ver como que vai fazer, né? Como que vai pôr cama aqui, tudo. E aí um dos quartos, a gente, tipo, perde porque fizeram uma sala de cinema. Tá vendo? Tem um sofá. Tem um sofá já. E uma televisão. E aí tem mais dois quartos. Que aí vai ser... Aí então vai ser um quarto nosso. Tem um espelhão aqui. Olha eu ali. Muito bom. Aí aqui é outro quarto, que vai ser das crianças também. Que já tem outro guarda-roupa. Não é planejado, mas é um guarda-roupa de criança mesmo. Então vai ser muito bom. É suíte. Tô pegada. Que é uma suíte também. Suíte master. Suíte do casal. Tem outro banheiro aqui. Tem uma varanda enorme. Tem duas varandonas, gente, aqui. Tem mesinha já na varanda também, ó. Pra quem quiser tomar um café aqui, fazer alguma coisa aqui. Muito arejada. Nossa, muito gostosa. Ai, gente, tô apaixonada. Tô encantada. Oi, mamãe. Oi, príncipe. O quarto das crianças, um dos quartos, sai aqui na mesma varanda que o nosso. Tem uma cômoda também aqui já, ó. Ai, a gente vai trazer a nossa também. Oi, gente. Eu estou apaixonada pela casa. Ai, é muito linda. Eu já tava, né? Eu já tinha ficado apaixonada. E a gente foi lá hoje, viu de novo e viu com mais calma, né? A gente ficou lá, né, olhando e tudo. Vendo como que faria, onde que vai colocar cama, onde que vai colocar o quê, enfim. Então, a gente deu pra ver melhor, né? Os espaços, tudo, gente. Nossa, muito perfeita, muito perfeita. Vocês puderam ver um pouco aí, né? Já tem pra ter uma noção de como que é a casa. Nossa, tô muito feliz, muito feliz. Já tô ansiosa pra mudar. A casa tá bem... Não sei se deu pra reparar no vídeo, mas tá bem suja, né? Porque tá pra parada, né? Então, tá bastante sujeira nas partes de fora. A piscina tá suja. Por dentro também eles tiveram, fizeram... Tavam mexendo lá, então tá um pouco suja também. Mas o proprietário vai fazer toda a limpeza da casa, da piscina, de tudo ali. Vai fazer detetização. Vai entregar a casa pra gente toda prontinha pra mudar, sabe? A gente vai ter que limpar só, tipo, armário, guarda-roupa, essas coisas, né? Que eles vão limpar mais o grosso ali. Mas isso aí o proprietário mesmo da casa vai fazer. Então aí agora a gente só tem que esperar uns dias pra resolver isso. Pra... Nossa, eu tô ofegante, gente. Coisa de grávida. Tem só que esperar uns dias pra eles resolverem isso, né? Pra ver quanto tempo que eles vão levar pra fazer tudo isso. Pra ela poder entregar a chave pra gente. Mas já tá fazendo todo o contrato. Tudo que, né, precisa fazer pra... Pra fazer a alocação. E como é a imobiliária, né? Como eu falei pra vocês, a corretora é a mesma que alugou aqui pra gente. Então acaba que é tudo, né? Acaba sendo tudo mais fácil. Porque ela até falou que já tinha todos os meus dados lá no sistema, né? De quando a gente alugou essa casa. Só precisou atualizar. Então... É... Vai ser melhor ainda assim, né? Bem melhor assim. Dessa forma que a gente continua aqui com a mesma imobiliária que a gente tá aqui. E... E aí, enfim. Depois que eles fizerem tudo isso, ela entrega a chave pra gente. Aí eu posso fazer o tour pra vocês, né? Completo. E a gente também já vai poder começar a mudança. Mas a gente tem também até... A gente ainda tem que ficar mais esse mês de junho. De julho. Aqui na casa. Quer dizer, a gente... É, a gente tem que pagar mais o aluguel do mês de julho ainda. Porque é quando dá um ano de contrato. Então a gente ainda pode ficar aqui na casa. Então a gente tem tempo ainda pra mudar. A gente não precisa mudar assim, correndo. Não vai ser uma mudança igual foi da última vez. Que foi uma mudança... É... Com pressa mesmo. A gente teve que mudar rapidão. Porque tinha que entregar a casa, tipo... Nos próximos dias ali já. Então aqui a gente vai conseguir fazer mais tranquilo. Até porque... Tô grávida, né? Então muita coisa eu já não vou conseguir fazer. É... Vai ficar mais pro Breno. A gente vai ver, né? Pedir pra... É... Amigos, né? Algumas pessoas ajudarem a gente. Mas... Então vai dar pra fazer a mudança mais tranquila. E a casa é aqui perto da onde a gente já mora. Então também... É... É tranquilo. Vai ser tranquilo por causa disso. E... O que mais que eu ia falar pra vocês? É, aí eu vou poder fazer o tour. A gente vai começar a mudança. Eu vou gravar tudo pra vocês aí, tá? Quando a gente começar a encaixotar as coisas aqui. Quando a gente for organizar lá. Enfim. Aí eu vou poder decorar o quartinho, né? Os quartinhos das crianças, da neném. Vou começar o enxoval finalmente. Que eu tava agoniada, gente. Eu não conseguia fazer nada. Não tava conseguindo fazer... Pensar em enxoval. Pensar em nada. Porque eu tava agoniada. Tipo, será que a gente vai ficar aqui? Será que a gente vai sair daqui? Se alguma casa dava certo? Sabe assim? Então eu não conseguia focar em outra coisa. Então... Agora eu tô bem mais aliviada. Que agora já deu certo. Então agora a gente já sabe que vai mudar. E já vai poder fazer tudo lá. Pra neném nascer lá. Vai ser tudo bem, né? Vai ser mais tranquilo. E... Depois que a neném... Aí, né? Vou mudar antes da neném nascer. Porque teve gente que perguntou Por que eu não esperava a neném nascer pra mudar. Mas eu prefiro mudar antes. Porque quando ela nascer já vai estar tudo certo, né? Já vai estar tudo organizado. A casa. Já vai estar tudo no lugar. Então eu vou ter um corpério mais tranquilo. E depois fazer mudança com quatro crianças Seriam mais difíceis. Sendo um bebezinho. Então é melhor a gente mudar antes. Que aí a gente já vai se adaptando na casa. Quando a neném nascer já tá tudo adaptado. Ali já tá tudo no melhor, né? E na frente da casa... É um condomínio, né? É um condomínio. E na frente da casa tem tipo uma... É uma rua plana. E tem tipo um... Ai, uma pista que fala. Eu esqueci, gente. Como que fala. Mas que dá pra andar de bicicleta. De motoca das crianças. Com as crianças pra passear. Dá pra fazer caminhada. Então assim... Hoje a minha mãe já tá programando Pra gente começar a fazer caminhada lá. Depois que mudar. Que minha mãe tá em casa, né? Ela vai ficar aqui até a neném nascer. Então... Eu vou fazer caminhada pra ajudar no parto. E minha mãe vai fazer caminhada também. Porque é bom. Fazer caminhada. Então é um lugar muito gostoso ali. E por ser condomínio também é mais tranquilo ainda, né? Tem aquela segurança de condomínio. Então... Nossa, é muito gostoso. A gente amou ali o lugar. E... Como é perto de onde a gente tá. Não vai mudar muita coisa assim pra gente. Dos lugares que a gente frequenta, né? Não ficou muito fora de mão, assim. E é isso, gente. Nossa, tô muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. Que eu tava esperando dar certo. Pra poder contar. Porque, né? Não adiantava eu falar se não desse certo. Então, tô muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. E... E acompanha aí que teremos agora... Saga de mudança. Muito conteúdo de mudança. Né? Mudança gravidinha. Com criança pequena. Então, assim. Loucura. Vou tentar gravar o máximo pra vocês. Tá? Como eu não vou fazer muita coisa pesada. Eu vou ficar aqui na filmagem. Então, vou registrando tudo aí pra vocês. Pra vocês poderem acompanhar tudo. Né? E... E é isso. Comenta aí o que vocês acharam da casa. Não deu pra ver muito da casa. Mas um pouquinho que vocês viram. Já comenta aí o que vocês acharam. É... Enfim. E... É isso. Tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Deus é muito bom. E... É isso, gente. Deus é muito bom. Nossa. Não tenho, assim, mais o que dizer. A não ser que Deus é muito bom. Porque ele preparou ali pra gente. Pra dar certo. Uma casa linda. Que a gente tinha gostado. Que a gente queria. Então, tô muito feliz. Mas é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Que foi mais pra atualizar vocês mesmo. Pra contar pra vocês. Que eu não ia aguentar segurar. Né? De contar pra vocês que a gente vai mudar. Que a gente achou a casa. Então, já fiz o vídeo pra poder contar pra vocês já. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E... Enfim. Comenta aí. Tá bom? Que eu tô lendo comentários de vocês. Se eu estiver chegando aqui agora. Por esse vídeo. Caiu aqui de paraquedas. Já se inscreve no canal. Tá bom? Pra acompanhar. Nossa rotina, né? Vlogs de rotina. E agora. Saga na mudança. Enxovaldo. Neném. Vai ter parto logo menos. Enfim. Então, segue aí. Pra acompanhar tudo. E me segue no meu Instagram também. Que é Cindy Melanderline. Tá? Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.